Vim aqui da... Nesse... Enfimar a pedra ali, gente. Aí dedicada com essa... Com esse lugar antigo aqui, gente. Uma fazenda antiga. Olha. Antiga mesmo aqui. As casas abandonadas aqui. É o mato fechado aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscrevam. Aqui no sininho, deu joinha, comente. E vejo que vocês... Vocês vão gostar do vídeo. Vocês comentem aí. Olha. Se alguém não é citar aqui de novo. A igrejazinha, gente. Naquele tempo, o pessoal... Mas antes gostava de fazer a sua igrejazinha. A sua capelazinha, né? Aqui a casa. Olha. Aqui as garais. O povo gostava de... Né? Maribona ali tem de carrada. Eu não vou ali quando estou indo adicendo. Vocês estão vendo a Maribona aí, ó. Aqui ele se manifesta contra nós. Contra nós e dá errado. Olha. Antiga mesmo, gente. Maribona pegando eu aqui, gente. Maribona pegando eu aqui, gente. A igrejazinha está aqui, ó. Está vendo? Abandonada mesmo aqui, ó. Não vou entrar ali. Está cheio de Maribona, gente. Olha onde tem um aí, ó. Está vendo? Coisa antiga, gente. Muito bem feito, né? Muito bem feito mesmo, ó. Olha lá. Caminho passando aqui na beira da pista, da estrada, ó. Está vendo? Aqui é município de Carnaíba, Pernambuco, Nordeste aqui. Para vocês que não conhecem, nós estamos aqui para mostrar a vocês as coisas da antigamente, né? Aqui um pezão de caju. Imagina aqui, gente. A história que tem aqui de antigamente, né? Gente, uma família unida, né? Família, como diz, assim, muita fartura naquele tempo, né, gente? Vivia da criação, da plantação aqui, num lugar desse. Naquele tempo tinha as partes ruins também, né, gente? Naquele tempo. As partes boas também, né? Que não existia tanta violência que nem hoje, né? Antigamente era mais... Assim, também tinha, né? Era mais sossegado, né? Mais sossegado. Imagina a infância de uma criança. Num lugar desse, gente. Uma criança. A infância também dos donos da casa, né? Outra aqui mexendo, trabalhando aqui na roça. Que naquele tempo o povo... O pessoal gosta de trabalhar de roça, né? Trabalhar de roça. Faz sua plantaçãozinha. Ter seu... Seu feijão, seu milho, né? Ter sua plantação, seu gado. O pacho bem feito, né? Bem... O bom pacho pro gado. E isso aí, né, gente? O Gênetitititano que tá pra lhe fazer nos vídeos. Fazer o próximo vídeo com o Patranha aqui também. Hoje não deu pelo vinho, né? Mais um abraço pra ele e sua esposa. Abraço também pra Gênet... Pra Neves Oficial, minha esposa. É... Todos que são inscritos no canal, né? Um abraço pra Pedro Florencio também. Linaldo Soares. Nosso amigo também... É... Nascimento e Construção. Que são inscritos no canal, né? São os amigos que nos apoiam. É... É... Rafael Vaqueiro. Também nos ajuda também, né? Rafael Vaqueiro. Tem também... É... Fabiana VR. Que nos ajuda também. Então, muito bom, né? Esse carro é muito bom. E... Estamos aqui, né, gente? Fazendo esse vídeo pra vocês. A igrejazinha. Gênet C, olha lá na frente, ó. Dá um alô, Gênet C? E aí, pessoal? Se inscrevam nos canais. Vamos filmar aqui, gente. Olha. Muito lindo, gente. Tempo antigo. Tempo bom. Gênet C, vai pra ele que tem uns... Tem uns amiguinhos aí perto aí que já me expulsaram daí, viu? Uns amiguinhos aí já... Já mandaram eles embora já. Maribond, gente. É uns maribondos. Encerrar aqui, gente. A filmagem aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho e dê o joinha e comentem, viu? Muito obrigado aí por cada um de vocês. E... Tchau.